Salve, salve minha gente, Sacada Cultural no ar, mais uma semana chegando com tudo, Juliana Bortalo aqui comigo, óbvio, sempre aqui enfeitando esse programa. Gente, eu sou obrigada, tá? Vou falar, ele me obriga toda semana a vir e ele me ameaça, eu vou falar, as convidadas estão vendo, tá? A coisa não tá, não tá andando bem, não tá andando bem. Seja bem-vinda, minha irmã. Salve Dan, salve Sacada Cultural, bora pra mais uma. E aqui, com duas convidadas maravilhosas, a Isis Witt aqui no violão, seja bem-vinda. Muito obrigada, obrigada pela oportunidade de estar acompanhando essa cantora maravilhosa. Gisele Afeche, cantora, compositora, apresentadora de podcast, um podcast maravilhoso, que nós vamos falar rir que ela tem, que eu adoro, que eu sou fã desse podcast. Poliglota. Poliglota, que tava falando tudo que é língua, falou inglês, espanhol, javanês. Pois é. Italiano, russo, alemão. Foi, foi, foi. Uma loucura, né? É, na verdade, não são todas essas línguas, mas eu falo francês, inglês e italiano, isso é verdade. Ah, só. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, eu agradeço muito por estar aqui. Imagina. Olha só, eu costumo dizer assim, arte a gente não se explica, arte a gente não contextualiza, a gente simplesmente faz. Então, eu já quero pedir pra vocês darem as boas-vindas com música. Bora! Oxe, de manhãzão assim. Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Que ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não Tava afim Até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que é meu lado Quem diria que é meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz tentar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Assim Nananana 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 É O meu coração Já estava acostumado Um lado Com a solidão Quem diria que é meu lado Quem diria que é meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você veio pra ficar Você que me faz cantar Assim o meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Quem diria que é meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na-na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na Na-na-na-na-na-na É ainda bem Gi, conta pra mim Como começou essa história da música? Eu costumo dizer assim A música te pegou ou você pegou a música? É difícil a gente saber o que começa primeiro Se é o ovo ou a galinha, né? Eu tava até contando pra Isis a minha história Eu falei, desde pequenininha Eu nasci nos anos 60, né? E eu tenho irmãs bem mais velhas do que eu Eu só tenho pura Tenho três irmãs E eu sou a última tentativa frustrada do meu pai de ter um menino E as minhas irmãs ouviam música o tempo inteiro Que música que elas ouviam nos anos 60? Beatles, Herman Hermes Ah, milhões, né? Jovem Guarda, Chico, Festivais Aquelas coisas todas acontecendo E era o dia inteiro música em casa E elas levavam a vitro a linha pro canal A gente morava no canal 3 Sou Santista, né? E a gente tocava as músicas E eu lembro Eu criança E eles todos adolescentes, né? Botando o disco dos Beatles Virando ele ao contrário Pra aparecer Paul McCartney's dead too Paul McCartney's dead too Eu era bem pequena Tipo, dois, três anos mais Já E minha mãe disse que as minhas irmãs Me embalavam com os Beatles E eu cantava desde os quatro anos As músicas dos Beatles Em inglês Mimando, né? Fazendo mimetismo Mas parece que era perfeito Que eu repetia bem repetido E o pessoal achava que eu falava inglês E assim, fui crescendo Minhas irmãs foram todas pra USP Uma psicóloga, outra arquiteta Então, meio artístico Eu ia com encontros em São Paulo Com o João Francisco Guarnieri Os namorados eram super engajados Eu ia na FAO Época de quê? Em 1968, né? Manifestação estudantil precária Eu ia no meio Me levava no MASP Me mostrava as fases de Picasso Então eu era uma criança totalmente fora da realidade Já era Porque eu sabia um monte de coisa Que as crianças da minha idade não sabiam Eu sabia cantar todas as músicas E eu era muito fã de hipoark Muito desde que eu nasci Assim, tipo do Michael Jackson Então assim, minha formação é muito eclética E aí eu queria estudar piano Eu queria muito estudar piano E meu pai falava É bobagem estudar música Por que estudar música? Vai casar? Meu pai era mais assim, né? E eu chorava todo ano Que eu queria estudar piano Que eu queria estudar piano E com 12 anos Meu pai me comprou um piano Brasil E eu lembro que o piano chegou E eu não parava Eu queria tocar piano, né? E a minha mãe falou assim Para o meu pai Olha, ela não saiu do piano Meu pai falou Isso aí é Não durou uma semana Uma semana que Desde que eu comecei a estudar Mais de 40 anos já, né? E de profissão Esse ano completo 40 anos Aí eu fiz conservatório aqui em Santos Piano era a principal, né? E entrei na faculdade Para estudar piano Bacharelado em piano Eu queria ser pianista concertista Era minha Assim Meu sonho na minha vida Era ser pianista concertista E uma das minhas irmãs Eu fiz Santa Marcelina Estava fazendo bacharelado Lá em São Paulo Entrei na USP Fazia história na USP também Mas acabei largando Aí entrei em Coral na USP Estudei com Cozela Aí em São Paulo Que eu cheguei em São Paulo Com 18 anos Toquei no MASP Toquei no Fiteatro da USP Eu estava me sentindo a pianista Porque eu saí de Santos E de repente lá me botaram Para trabalhar Aí fui para Paris Estudar piano Com a minha irmã E tive empecilhos Que eu não vou me estender Acabei fazendo musicologia Lá na Sorbonne Vários conservatórios E regência coral Trabalhava como regente coral Na França Regi várias Trabalhava em escola de música Regi vários corais Fui regente assistente Até da Notre Dame de Paris Uma carreira Só que eu não tinha passaporte europeu E estava numa época Meio de caça às bruxas Assim aos estrangeiros Aí eu tive que voltar para o Brasil Estava com o meu mestrado Engatilhado lá E por um acaso do destino Que não era a minha intenção Eu entrei no Teatro Municipal de São Paulo Como integrante do Coro Paulistano Porque eu fiquei oito anos Olha o que que isso Aí eu fiz muita música barroca Eu lá na França Eu estudei cravo Eu estudei canto Eu estudei regência Então eu estava sempre meio Na parte erudita E daí fui para a Inglaterra Fiquei na Inglaterra Abri minha escola de música Fiz meu mestrado em produção de arte Em Londres E aí eu comecei a ver O que eu realmente queria Falei Quem era eu? Você se perde, né? Porque meio que você conduz a vida E meio que a vida te conduz Então o que eu queria ser Pianista concertista Já virei cantora Eu nunca quis ser cantora de ópera Estava cantando ópera Tudo assim Eu estou fazendo aqui, né? Aí eu lembrei de mim Quando eu comecei Com 12 anos O que eu gostava de fazer? O que eu gostava? Eu já compunha Quando eu tinha 12 anos E aí eu lembrei Poxa, eu já compunha Sempre escrevi poesia Aí eu falei Quero fazer um CD meu Aí eu estava falando Poxa, eu preciso de um violonista Eu quero fazer voz e violão Aí eu estava olhando No Facebook E vi o Bruno Conte tocar É esse aqui Eu gosto desse menino aqui Você toca bem esse menino Aí liguei e falei Ah, Bruno Eu quero que você Produza meu CD Toque pra mim E tal, tal E aí ele fez todos os arranjos Eu fiz um monte de músicas As músicas saiam assim De mim parece que estava assim Tudo entupido E de repente 15 músicas um dia Era um negócio louco Que ótimo E aí eu falei Não, eu quero fazer a música Que tem dentro de mim Não quero fazer a música do outro Quero fazer a minha Mesmo que ninguém escute Mesmo que seja só eu Que escute no meu banheiro Não tem problema E aí eu comecei a escrever E eu fiz uma parceria Muito linda com o Bruno A gente tem umas 40 músicas Eu e o Bruno Canto do Irapuru Eu vi essa música É maravilhosa Nós ganhamos o festival De Mojirascos O primeiro festival da minha vida Ganhou o primeiro lugar Com o Kleber cantando Com o Kleber cantando Aí o Bruno Me levou para esse outro universo O Bruno é muito talentoso E ele tem uma inspiração Que não termina O Bruno faz 300 músicas Eu nunca vi uma inspiração Tão grande E assim Eu entendi Meio o Bruno Porque Ai desculpa Porque eu falo muito Eu sou letrista Do Bruno Eu sempre falo O letrista Não é aquele que pega A letra e cola na melodia É aquele que entende Na melodia do outro O sentimento dele Então assim Eu falava Ah Bruno Aqui você está falando disso aqui E a letra saia assim Tipo 3 minutos E ele falava Você parece miojo Você está com as letras Na música E tu sai Aí eu falei Eu ria Eu falava Tá bom Porque eu falava Bruno Porque eu entendo a tua alma Eu não sei porquê É uma coisa que acontece Ou não acontece O Bruno toca Eu sei o que ele sentiu ali E aí as palavras vêm Por isso que eu acho Que é uma parceria Tão maravilhosa O canto do Irapuru Tem uma história também Que é uma história Muito maravilhosa Posso contar? Deve Então o Bruno tentou Me dar aula de violão Mas Eu vou contar As coisas da cozinha Com o Bruno O Bruno é um gênio Vai E o Bruno acha Que você toca violão Que nem ele Que ele toca violão Ela toca aí Garota de Ipanema E ele falava assim Mas por que você não consegue Emendar os acordes Porque os dedos não iam Simples né E teve um dia Que eu cheguei na casa dele Para ter aula de violão E eu estava muito triste Por causa de uma história de amor Que era uma pessoa Que eu amava muito Mas que eu sentia Que eu tinha que deixar aí Infelizmente Nem todo mundo que a gente ama A gente pode ficar Não é Mas às vezes não é momento Às vezes não é Não sei Cada hora é uma hora E eu estava chorando Eu falei Bruno Estou triste Eu não consigo nem falar Ele falou Se você não consegue falar Canta Aí ele falou O que que te lembra Aí ele falou Estou começando a fazer uma música O que que te lembra Esse acorde aqui Aí eu comecei Eu cantei a música Eu ouvi o canto Fui cantando E algumas melodias Eu fui meio que misturando Com as dele E a música saiu assim Num sentimento verdadeiro Porque o canto Dira por conta a história disso De você amar e deixar aí E aí eu Essa música Todo mundo que escuta Diz que chora Eu falei Porque eu estava chorando E assim Existem dois jeitos De você compor Você sentar e falar Bora eu vou fazer Não pode falar a palavra não Aquela música Muito boa Você sabe qual a palavra Que eu vou falar Sensacional Aquela música Aquela E aí você Está com aquele cara E a gente vai fazer aquela música Porque o cara é muito Eu também E aí fica um negócio Até às vezes plástico Mas às vezes é tanto querer Essa é a inspiração De vez em quando Eu acho que o melhor momento Da composição É quando a inspiração Simplesmente brota E é verdade Porque a verdade O outro sabe Por isso que as pessoas choram Porque eu chorei E não adianta dizer que Ah mas eu vou fazer uma música Para que todo mundo chorar Não é? Não dá para ter esse poder Na verdade Tu consegue fazer assim Eu fui chamado Para fazer um jingle Sim Tu consegue ir lá Comprar um jingle Agora Daí você fala assim Você consegue direcionar O que você quer Agora Verdadeiramente Nessa intensidade Que se fala Não Aí realmente Você Isso flui A arte ela flui Ela é inexplicável Ela flui Simplesmente ela flui Isis Vite Isso Então de que veio Isis Vite? Fala você Bom eu sou educadora musical Também E a gente se conheceu Numa escola de música Eu era professora lá E ela também veio da aula E a gente se conheceu E aí manteve contato Meio musical de Santos Todo mundo se conhece No fim E aí ela Na verdade era para o Bruno Vir né Também Foi Seria legal né Se ele tivesse aqui Podia até tocar essa música Porque não foi a que eu tirei Os arranjos dele Meu Deus do céu Bruno Suando aqui E aí ela me convidou né E é isso Eu sou também professora de música Né Também Estou começando Compor também Estou começando Nessa vida de De composição Me descobrindo como compositora Né E bem nisso também De colocar o sentimento Né De não pensar tanto Ah isso aqui vai vender Ou não Não Vamos né Colocar a verdade ali Ver o que que dá Né Estou começando a gravar O primeiro single aí Até Quem está produzindo é Carla Mariani Que é super amiga minha É Maravilhosa E aí provavelmente Esse ano deve sair Já está convidadíssima A vir lançar aqui Com certeza Que até ao vivo né O primeiro single Obrigada Ótimo Gisele Afeste Eu quando te conheci Eu conheci você voltando De Da Europa Da Inglaterra Da Inglaterra E E aí O Bruno me apresentou a você Falando Cantora erudida Tudo Como que ficou Dentro de De toda essa história Por exemplo Você enveredou Dentro da música popular Que não é enveredou né As coisas foram Saindo Foram de forma Muito natural Agora Como que ficou A música erudida Você trabalha Com ela ainda Você tem projetos Com ela Como que está isso Eu ainda canto Em casamento Às vezes eu canto Com a irmã Maria Digo nó Mas eu tenho pouco convite Eu gosto De música Eu gosto Eu sempre falo A gente separa A gente separa tudo A gente gosta de classificar Música clássica Música popular Música 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 Sabe Não tem uma barreira É a música que Era de vanguarda No passado Não existia nada mais Revolucionário Que Beethoven Na época dele Como não existia nada mais Revolucionário Que os Beatles Na época deles A gente hoje chama De rock clássico Clássico é aquilo que resistiu A prova do tempo Eu gosto de música Qualquer Eu gosto de música medieval Eu gosto de música Que a gente chamava De etnomusicologia Eu gosto de música Que é boa Música Não precisa nem falar Música boa Porque música é sempre boa Música que é música E eu gosto muito Do repertório do Dito Eu gosto de tudo Eu sou muito difícil O pessoal fala Você canta tudo Eu falo isso Porque eu gosto de tudo Eu gosto de música francesa Eu gosto de música italiana Eu gosto de tudo Olha Ela falou uma coisa Muito importante Agora clássico É aquilo que resiste A prova do tempo Então a gente tem A música clássica A gente tem o rock clássico E a gente tem Barão Vermelho 40 anos Guto Goff Chega mais Meu irmão Seja bem-vindo Deu uma travadinha Deu uma travadinha Gente Problemas técnicos Isso sempre acontece Mas já já voltamos Com ele Com o Guto O pessoal já vai estar Mexendo ali Na parte técnica E a gente já retoma Com ele Voltamos então Para a Gisele Olha só A Juliana é demais Tudo no improviso Vamos lá Brasil Vamos lá Brasil Vamos de música Então vamos de música Esperando o Guto Voltar É sua Ritali Ritali Meu bem Você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Olhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Ou telepatia Ah Do chão Do mar Na lua Na melodia E a de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Meu bem Você me dá Água na boca Vestindo fantasias Tirando a roupa Olhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Loucuras A gente faz amor Por telepatia Ah Do chão No mar Na lua Na melodia E a de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Com você Com você Com você E falando de Rita Ali E falando de tantos artistas da nossa música brasileira A gente tava falando de clássico E o que é clássico O que resiste A prova do tempo E aí está Barão Vermelho Guto Goff Seja bem-vindo Meu irmão Muito obrigado Depois de todos esses testes aí Tecnológicos Que a gente conseguiu Estar juntos Que bom Curti muito a história das meninas aí O violão e a voz E tudo Tá muito bacana o programa Guto O que vocês andam aprontando Eu sei que assim O Rodrigo Suricato Tá nos locais Agora também Do Barão E como O que vocês andam aprontando Conta pra gente Ah legal É o seguinte O Barão começou em 81 Começou a carreira discográfica em 82 A primeira fase com o Cazuza Dos vocais Isso durou em torno de 4, 5 anos Assim Depois com a saída do Cazuza Freja subiu os vocais E foi até agora 2017 Quando ele falou Que não tava mais afim De continuar na banda E dar seguimento A história do grupo E a gente resolveu E aí fiquei triste Lógico Com a saída dele Depois de 35 anos Junto conosco E aí falei Mas a gente pode continuar Eu tô afim de continuar Eu acho que ainda tenho Sangue aí pra colocar Nessa coisa Nesse orixá Chamado Barão Vermelho Que é maior que nós todos Embora todo mundo tenha Seu talento individual Suas carreiras solos E seus voos solo Na arte Eu acho que o Barão É uma espécie de útero O lugar de onde a gente veio Então sempre vai nos acompanhar E foi ali realmente Que as portas da música A música popular brasileira Se abriram pra gente Muito através do Cazuza Dos conhecimentos que ele tinha Por ser filho de um presidente de gravadora No caso do João Araújo Isso realmente abriu muitas portas Pra gente ficar conhecido Pelo menos no meio musical E aí depois Com a coisa que você Entendendo de cantores Você vê que a guerra Coraco mais embaixo Então a gente teve uma dificuldade Muito grande De instituir o Frejá Como novo cantor De umas pessoas Que iam pro show Ficavam na primeira fila Assim ó Fazendo assim Uma coisa É tipo um set Assim na frente Aí ele colocaram Tá bravo Pra segurar esse cavalo Aqui Mas aí começou a aprender A dar atenção A quem tava gostando E isso foi muito libertador Pra ele assim Se instituir como cantor Que é difícil Você impor a sua voz Assim aos ouvidos Do grande público Assim As pessoas aceitarem falar Pô, adoro essa pessoa cantando O Begg já saiu A gente Queria começar A primeira pessoa Que eu chamei Na hora de aparecer Foi o do Maurício Então o Maurício Barros Ele é o meu Primeiro parceiro No Barão Nós somos colegas De colégio Desde os caras E quando o Fred Já assinou Que os outros Queriam sair do grupo E eu pedi autorização Pra continuar Falei Olha, eu gostaria De continuar O Maurício Barros Foi a primeira pessoa A gente chama Nós tínhamos Uma história De 81 Temos ido assistir Ao show Do Queen No Moro Isso foi quatro anos Aqui em Rio E a gente saiu assinado Com a coisa Que tem uma onda E aí a gente Foi Então vamos fundar O Barão Vermelho A gente já tinha o nome E a gente Saiu dali A gente já Com o Barão Vermelho Eu e ele Aí a terceira pessoa Que foi o São Paulo Do programa Terceiro De Cazuza Coisa mágica A gente estava Numa nave Sem direção A gente só sabia Que nós estávamos indo Pra algum lugar Muito bom E essa coisa Colabora no grupo Cada um Ali a sua remada Dá a sua força Sua energia Tudo isso ali Embutido naquela Uma coisa que o Caetano Fala O rock dos anos 80 Estava encapsulado No primeiro LP Do Barão Vermelho Porque ali realmente Já tinha a regurgia Toda do rock Eu acho que o Barão Foi a primeira Linguagem juvenil Assim Do jovem A entrar no rock Naquela época Porque a gente Foi lançado Junto com a Blitz Com o Rádio Taxi Com o Erba Doce E com Aquele disco Do Lugo Santos Tempo Moderno E aí o Barão Saiu o primeiro disco 40 anos de Barão Vermelho Guto Goff Show de comemoração Conta aí Poxa Uma coisa surpreendente Porque a gente Não espera Ter uma carreira Tão extensa São quatro décadas Na música E de dez em dez anos A cena toda musical Muda muito Então Estar ainda Tocando Fazendo discos Músicas novas Autorais E ainda Conseguindo encontrar Uma relação Com o momento atual Você ter resposta Do público Sempre você sentir Que tem uma geração Nova se aproximando Querendo ouvir Isso é muito interessante E bom E rock and roll É saúde Não rock and roll Tudo é saúde Você sem saúde Não faz nada E o rock Como é uma música De estádio De ginásio Para ser tocada Muito para fora O erudito Você tem várias Várias dinâmicas Do popular Por exemplo Ou você toca Super baixo Mais ou menos Ou alto para caralho Não tem muita A diferença Do popular Para o erudito Agora O barão É essa música Para fora Então você tem Que estar com saúde E graças a Deus Nós estamos Mandando ver Tocando muito bem Suricato Está bem na banda Maurício Fernandão Magalhães O baixista Marcia Lencardi Pernambuco Que nos acompanha também Está muito integrada A banda Então está tudo bacana Claro Eu quero agradecer Aqui o Guto Guto Obrigado por estar aqui E volto sempre Com certeza Faremos muito mais Aqui Muito mais vezes E se eu for para o Rio Eu te procuro Se tu é para São Paulo Tu me procura Ah com certeza Voltando aqui Sacada cultural Gisele Afesh Isis Vite Bora de som Bora Agora vem o Maltorão Opa Estava querendo ouvir o Maltorão Aja 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 Tipo no pantalão Aja 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 Quando a voz calar O coração vai cantar E o violão vai falar E o violão vai toar Vai suspirar a cada gesto, a cada tom Vai sussurrar uma palavra a mais E como o vento vai passar e vai levar A vida à toa da gente vai Vai caminhar por si só 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 Quando o violão perder a cor Quebrar a corda e parar Desafinar e se calar Desacordar e chorar Vai suspirar a cada mil tom, a cada tom Vai sussurrar uma palavra a mais E como o vento vai passar e vai levar A vida à toa da gente vai A voz da alma vai cantar 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 No balanço de uma rede No calor de uma noite No encanto e desencanto Das estrelas e do luar Porque no fundo de todo mundo Tudo é mesmo, sempre igual Um coração que bate dentro sem parar Porque no fundo de todo mundo Tudo é mesmo, sempre igual Um coração que bate dentro sem parar E nunca mais vai 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 parar Ai, que lindeza! Lindeza de música! E essa veio de onde? Conta um pouquinho da história igual você... Você veio com amor é amor, né? Escrevi pro Bruno essa música. Ah, olha só! Amor é amor, que jeito! E assim, ela fala quando não vai mais parar Significa que a música faz com que a nossa voz seja eterna Que o nosso coração bata pra sempre Isso é uma coisa tão... Ó, tenho vontade até de chorar Isso é uma coisa tão maravilhosa da arte, né? É que a arte pode estar mil anos atrás Que ainda fala com a gente Por isso que eu gosto tanto de música De toda a música Eu ouço, assim, tudo, né? E tem tantas coisas que eu falo Meu Deus, tá falando comigo Tá falando pra mim É o mesmo sentimento É a mesma emoção Que ele sim E assim, John Dowland Que é um compositor inglês Adoro ele É... Come again Sweet love Doth now invite É Beatles Come again Sweet love Doth now invite Só mudar o ritmo Ele tá falando Venha, meu amor Volte pra mim Quer dizer Tudo isso é tão eterno E fazer parte Por isso que eu queria escrever minha música Que fazer parte da eternidade É um privilégio Mesmo que seja pra um coração Que você vá tocar Já é... Já é demais É... A criação e a composição Ela expressa, na verdade Tudo aquilo que é a sua experiência Que é o que você vê O que você sente O que... Por onde a gente passa Por onde a gente deixa marcas Por onde a gente leva marcas, né? Por onde a gente cria Histórias Cria raízes E eu acho que As músicas Elas trazem isso, né? E eu acho que Essa música Ela traz isso A sua marca A sua identidade O seu jeito, né? Difícil a gente escutar Muitas vezes a gente escuta Uma música que fala É música de fulano de tal, né? Por exemplo Hoje eu ia escutar Uma música do Chico Dificilmente ele vai falar Que não é do Chico A gente já sabe As músicas do Chico, né? Por mais que ele faça Uma música Que nem aquela Que ele fala Dança seu reggae Seu funk Seu hip hop Que foi uma das músicas Mais recentes que ele fez Tentando trazer Essa terminologia Esses termos Esses termos Tão atuais Modernos Contemporâneos Mas com o jeito dele Com o caminho Que aquela música faz A música Ela tem caminhos Então você Vai criando Uma forma E um jeito Gisele Como que Que está Essa relação Brasil Fora do Brasil Você ainda pensa Em sair do Brasil E ir para a Europa Ou ficar mais tempo lá Ou você está Formando as suas raízes Mesmo aqui É aqui Vou ficar por aqui Vou para passear De vez em quando É Eu não tenho Nenhuma intenção De ir Mas assim A gente às vezes Como eu falei A vida acontece Não vou dizer Não vou Mas o meu plano Não é ir Eu tenho projetos aqui E um projeto eterno Que eu até ia falar Com você De um CD Que está pronto Há 10 anos Esperando Patrocínio Para ser produzido E eu quero muito Fazer isso Esse ano E quem sabe Finalmente Algum patrocínio E saia Que é muito difícil Estava falando A gente falar De Tem uma Mas por que você Não tenta A gente tenta tudo Tantos anos Que eu tento Mas como que a gente Consegue E eu gostaria muito De fazer Esse CD E estou com o meu programa Minha intenção Não é ir Não é ir Mas Criar raízes Criar identidade Cada vez mais É que eu acho Quando o Danilo Traz essa questão De conseguir Colocar a sua Identidade A gente Identifica Quem que está Fazendo aquilo Porque a gente Já constrói Um universo Daquela pessoa Dentro do nosso Lúdico Dentro do nosso Imaginário E também Como a arte Ela tem essa Transferência De identificação Porque muitas vezes O que você está Trazendo A gente entende Essa música Tem tudo a ver Com a cara da Gisele Mas como também Isso me acolhe O quanto a arte Tem esse poder De acolher o outro De acolher A música Com a escuta E a arte Eu digo no contexto geral Porque a arte é isso A gente produzir Essa catarse Nas pessoas A gente acolher Do que Se identificar O que é meu Também é seu Você fala muito De amor Nas músicas Em toda a sua dimensão Porque Em toda a sua dimensão Que você falou A música anterior Falava sobre Um amor Que você deixa ir Agora é uma conexão De um amor Que a música Conecta duas pessoas Então são muitas Formas de amar A gente percebe Muito Nessas músicas Você vem trazendo As formas de amar Nessas possibilidades De amar Isso é legal também Porque a gente vai criando A identidade das pessoas Não que toda a música Fale de amor Mas de alguma forma Vai ter ali Uma forma de amar Envolvida Que seja no seu sentimento Como você mesmo colocou Eu gosto de escrever Sentindo Porque não é uma Existe sim O Danilo traz Tem o jingle Mas é uma música comercial A gente sabe o que vende Eu quero fazer uma música Que vira chiclete Você sabe que não adianta Você fazer uma composição gigantesca É uma música muito comercial Agora quando você quer trazer Todo um universo Dentro de uma composição Como você quer alcançar Qual é o resultado Que você quer chegar com aquilo Então quando você fala Dos sentimentos O quanto você escreve Que as suas composições Elas fluem A gente vê o quanto Ela é orgânica Porque existem formas E não é nem que a gente Está colocando que A música comercial Ela não é legítima Não é isso que estamos colocando São formas De como que a gente deixa Essa organicidade da arte Dentro do nosso corpo Porque quando a gente O público recebe A plateia O ouvinte Ele recebe isso também De que forma Que isso foi feito Como que a coisa Vai chegando Gisele Você Além de ser cantora Além de ser professora De inglês De francês Pianista Um monte de coisa Inclusive são as pessoas De aulas de inglês Para o Danilo Por favor Você pode ser Uma apoiadora Do Danilo Para a gente Não passar mais Ergonha nos programas Quando ele tem que Falar mais palavras Em inglês Eu gosto de francês Confesso Minha mãe é professora De francês Gente Não é a coisa mais linda Fala de novo É uma língua Que eu ficaria Horas ouvindo Que isso Eu acho sensacional É piada Eu acho sensacional O francês Pode falar um francês No ouvido da Júlia Fala Não funciona Sim Oui Oui Minha mãe é professora De francês Eu estava lembrando A família Adams Fala francês Ele falava francês Minha mãe Algumas Eu tinha uma Pelle Danilo Com o nome Zablevou Eu acho Na pele de Zé Não Gente Muito bonita Podcast Podcast Essa mulher Tem um podcast Que a gente Dia desses Ficou um bom tempo A noite No telefone Batendo um papo Sobre podcasts E eu fui ver o podcast Adorei o podcast dela Como que tem essa vida De podcast De youtuber Isso é uma loucura Porque na verdade Eu nunca quis fazer É sempre assim E a minha amiga Eu tenho uma amiga Que chama Alessandra Abbe E ela fazia um programa Semanal E ela falou Eu quero passar quinzenal Estou procurando alguém Para fazer quinzenal Você não quer fazer? Eu falei Não Eu não sei fazer isso Não Ah não Mas você vai aprendendo Quer saber? Eu estava tão assim Meio Sozinho Ah vou tentar Se ficar muito ruim A gente para E eu fiz três programas E a minha intenção É trazer pessoas de Santos A Baixada Santista Primeira E promover encontros Então tem sempre um músico E uma pessoa de outra área Que eu acho que tem Alguma ponte Para estabelecer E a gente fez três programas Da segunda-feira 20 horas No meu canal Gisele a Feste Oficial Do Youtube Pode se inscrever já Porque a gente A gente guarda Guarda esse nome Gisele a Feste Oficial E eu fiz três programas Já foi a Carla Mariani Já foi a Didi Gomes E foi Aquela que vai esquecer O Anderson e a Carol Da Escola Blackbird de Música Sim E tem o Lucas de Gasperi Que vem no próximo programa Então assim Como eu falo Eu não tenho preconceito musical É samba É rock Não tem Isso é uma coisa muito interessante E hoje em dia A gente está cada vez mais Quebrando os monopólios Quebrando o monopólio De gravadora Quebrando o monopólio De redes de TV Porque assim Você tinha um nicho De redes de TV Que era aquele grupo Que sempre dominava Tudo que é lugar Agora não Agora você tem plataformas Você tem Youtube Você tem web rádio Web programa Podcast E que a gente pode falar Então Tanto que a gente conversando A primeira coisa Que eu fui falar Para ela Eu falo assim Cara Tem que produzir Tem que produzir Tem que fazer A gente tem que fazer Quanto mais fizer melhor E não só Eu acredito que não só Os programas Mas assim É um vídeo É um dia que eu tive uma ideia Eu olhei Pão, pão No celular E gravam a coisa eu falando Tocando uma música Cantando uma música A capela Falando não sei o que Eu acho lindo Eu acho maravilhoso Porque você está democratizando O conteúdo Democratizando Dando acesso Você estava falando Você estava Você estava Música erudita também E a gente estava Falando disso Aquela hora Você percebe que As pessoas não têm Acesso à música erudita Não é que elas não gostam Muito difícil Você escutar um Mozart E não gostar Não existe Não existe Sabe que eu estava lá Concordando e discordando Porque eu cantei No Teatro Municipal de São Paulo E a gente ia Nas periferias Nos teatros E tinha um dia que iam escolas A assistir E eles faziam um negócio Super legal Quando vinha a escola Porque você tem o fosso Da orquestra E o fosso sobe Ele é móvel Então a orquestra Começava tocando E o fosso ia subindo E as crianças Viam a orquestra aparecer Aí o maestro falava Que o violino Precisa ver a resposta Não tem essa história De ah não Aí você falou assim Mas as pessoas não vão Será uma questão De vestimenta É uma questão Muito mais De educação Tudo isso é uma questão De educação Porque se você vai A gente comparar o Brasil Com a Europa É difícil Mas quando as pessoas Elas são educadas Desde a escola Ah Elas tem música Na escola Então assim Elas tem uma preparação Que permite que elas Vão ao museu Porque elas vão com a escola Eu ia muito com a escola No museu Então assim É uma questão De você não segregar Culturalmente E educacionalmente A maior segregação Do Brasil É educacional Porque lá Se você vai na Europa A educação pública De qualidade Ótima Excelente E tal E aqui Eu tenho que dizer A educação Vem sendo constantemente Sucateada 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 E essa É incrível Quem pode pagar Uma escola particular Sim E quem tem acesso E quem não pode Pagar a escola pública E não tem acesso Então eu acho que A primeira segregação brasileira É educacional E isso é uma pena Exatamente Porque a escola pública Já foi ótima E pode ser ótima Exato É porque os profissionais Da educação Eles são completamente Desvalorizados Então quando a gente Às vezes fala De educação pública Muitas vezes Eu escuto falas Onde recai Sobre esses educadores E o problema Não está ali Claro que não O problema não está ali Está lá em cima Que é a base Estrutural Está lá no Estado Que não valoriza Aquela educação pública Não valoriza Aquele O popular Popularizar Porque mesmo assim A gente pega Dentro da nossa grade A gente tem Eu acho que tem que pensar Desde lá de cima Desde a nossa grade curricular Que as escolas São obrigadas a cumprir Entender que a escola Conteudista Não funciona Já está provável Que não funciona A escola Ela precisa Estar formando Pessoas Pensadores Críticos E não Fica não com a questão Conteúdista O tempo inteiro Você tem que dar conteúdo Tem que dar conteúdo E vai E cumpre meta Cumpre meta Passar no vestibular Que é para se tornar Um profissional Que é para ganhar dinheiro O próprio sistema Se a gente for pensar O próprio sistema Dentro da educação Avaliativo Não é eficiente Porque a gente sabe Que não quer dizer Que você tirou uma nota 10 Numa prova É que você de fato Tem conhecimento Sobre aquilo Porque você decora Uma vez A gente que dá aula Em escola Sabe O aluno vai ali Vai decorar Antes da prova Se eu perguntar Um mês depois Talvez ele nem lembre Nem que ele aprendeu Aquele conteúdo Então vem muito lá E a arte em si Você colocar Porque quando você coloca A música Realmente dentro da grade Não aquela Uma vez por semana Que você canta uma música Para cumprir tabela E é para feriados Para festas da escola Exato Aí você vira vitrine Da vida da escola Porque aí Qualquer festa De qualquer evento O professor de artes O professor de música Ali apresentando Então você vira vitrine Por exemplo A gente fala popular Erudito popular Por que que erudito Tem que ser elite Elitizar Não, erudito É uma erudição Popular A gente popularizar A música erudita Ou seja A música popular É popular Quando você quer Tornar algo popular Quando você populariza Então assim Se eu popularizar A música erudita Ela vira Uma música erudita Popular Popularizada Então O que acontece É que a gente Não dá esse acesso Você vai no DIC Você vai Comunidades Opalafitas Você vai em lugares Que essa música Não chega Hoje até mais Hoje até mais Mas que não chega Bom Recentemente Isso Na história recente Do Brasil E eu digo recente Porque Enquanto historiador Dizer Contemporâneo Recente Recente não quer dizer Só de agora Mas de alguns anos atrás Mas Uma história recente A própria mulher Autora Dona Ivone Lara Ela não podia Ela compõe uma música Ela não podia Mostrar na roda de samba Ela foi A primeira mulher A ser aceita Numa ala de compositores De escola de samba Mas ela Tinha que dar As canções Pro primo dela Mostrar Nas rodas de samba Porque ela Como mulher Não podia mostrar Ou seja A mulher E a mulher Quem estuda música Sabe disso Há muito tempo atrás Mulheres Ficavam em casa Qual que era As atividades Permitidas As mulheres Ficar em casa E aprender música Fazer os saraus Aqueles saraus Então sempre tem um piano Por isso que Na casa da nossa avó Bisa Sempre tem um pianinho lá Por que? Porque era O que era permitido A mulher Agora pergunto Você acha que Nenhuma dessas mulheres Compunha? Nossa Quantas que não compunham? E quantas vezes Essas músicas Foram apresentadas? Nunca E quando foram Foram por homens Que até hoje O nome da música Tá aí Com autor masculino Entendeu? Porque a mulher Ela não tinha Então assim Você precisa Inverter Na verdade Isso é um problema Se a gente for trabalhar O que a Gi falou Agora há pouco Da etnomusicologia Da questão antropológica Da visão Antropológica E arqueológica Da música Então assim É você pegar Essa base Trazer E você vai começar A entender Vários fatores Que levam a música A condição Que ela tem hoje A condição Do que a gente tem hoje A condição Da cultura O que é cultura popular O que é cultura de massa O que é massificar algo Em alguém O que é popularizar algo Então assim Você tem vários fatores Vários significados Sobre isso Até sobre isso Como dividir O que é massificar E o que é popular Porque também Existe uma distorção Muito grande No que você produz Para massificar E o que você produz Para o que é popular Existe uma diferença Muito grande Eu acho que é importante Também observar Essa distinção Entre uma coisa E outra Era isso que eu ia frisar Com você Você vai falar assim Música comercial Há umas décadas atrás Você tinha o artista O artista tinha uma qualidade E ele era comercializado Ele poderia ter Tipo o Barão Vermelho Ou antes disso Hoje se encontrou O que a gente chama A fórmula do Oh Oh Eles fizeram um algoritmo Para saber O que é que vendeu E você tem que compor Uma música Que se encaixa Naquilo que vendeu Então nós estamos Em um momento Que é diferente Não é mais o artista Que é comercializado O artista se comercializa Ele tem que entrar Dentro de um molde Porque quem investe Porque a música É um grande Entretenimento É o terceiro maior Comércio do mundo Eles querem Um retorno garantido E para ter um retorno garantido Tem que ter uma coisa comprovada Então você tem que fazer Uma música Esse Oh Parece que Você já viu O negócio do Oh Que tem 40 A música tem Oh, oh, oh Tindom, tindom, tindom A campanha Então você tem Coisas de gatilhos Tanto emocionais Como mentais Que fazem com que Essas músicas Vão ser comerciais Com certeza Então o artista Está cada vez sendo Mais tolido Da sua individualidade Do jeito que ele dança Do jeito que ele canta Do jeito que ele E isso daí é triste Eu acho que a gente Está reduzindo Está encolhendo Eu falei para isso Houve rádio nos anos 80 E está ali Barão Vermelho Todos os grupos de óculos Chico Tinha programa Chico e Caetano Aí você ouve hoje É tudo mais ou menos Parecido Ou muito idêntico Porque tudo Está garantido Naquele jeito E está fazendo com que A música A música A gente conversou sobre isso Mas não tem gente Fazendo música Se não tem Danilo Puxa Está inundado De gente fazendo música De muita qualidade Exato Não passam para o Circuito comercial E também Precisamos sempre Contar com apoios Parcerias E a Sacada Cultural Conta com essa parceria Maravilhosa E também Agradecer A Associação Água Viva Agradecer também A nossa produtora Bordalo Cultural Que está aqui Juliana Thaís Todas Que estão Fazendo com que Esse programa Produzindo a Sacada Cultural E fazendo com que Esse programa Aconteça É um negócio Que está ali É uma roupa daqui É uma coisa Que cai aqui Né Ju Comida Comida Fundamental Fundamental Elas Trazem comida A gente arruma apoio A gente tem Ainda bem Nós temos ainda Muitas instituições Que estão ali Com a cultura Ana Paula Romero Minha querida Acessora de imprensa Maravilhosa Do Rio de Janeiro Que a gente Sempre está gravando Ela está aqui com a gente No celular No WhatsApp Ela fica E a gente fica Nesse contato maravilhoso Obrigado por tudo E agradecer também A Biburger Biburger Agradecer a Biburger Tá vendo como a produtora Lembra tudo Biburger Muito obrigado Olha Vamos comer Já já E aí eu te conto Acompanha eles Nas redes Acompanha eles Nas redes E acompanha o próximo programa Que nós vamos falar mais Da Biburger Depois que a gente Comeu o lanche Olha só gente Eu quero aqui Agradecer Todo mundo Ju Obrigado Por esse programa É muito bom Estar aqui com você Eu que agradeço Gisele Isis Vocês Não vou dizer que vocês Simplesmente Abrilhantaram o programa Porque seria Como se fosse um enfeite Que vinha aqui Para brilhantar o programa Mas vocês trouxeram conteúdo Vocês trouxeram muita coisa Para esse programa A casa aqui É de vocês Obrigada Obrigada Aqui está de portas abertas Sempre Vamos que vamos Isso aí Isso mesmo E onde que a gente Encontra vocês Onde que a gente Encontra vocês Ah Gisele Vamos divulgar Esse podcast Tem data de show Vamos lá Vamos divulgar Para todo mundo Vamos massificar Essas redes O meu é tão fácil Eu simplifiquei Minha vida Tudo tem meu nome Gisele Simples G-I-S-E-L-E Afeche A-F-E-C-H-E Que nem feche a porta Feche a boca Então assim Botando no Google Gisele Afeche Tá tudo Tá meu YouTube Tá tudo Tem até minha página Isis O meu é Isis Estou no Instagram Isis W-I-T É music Isis W-I-T Music O meu sobrenome É Wittkovski Gente Então Que bom Que é só Witt É um curso É polonês Polonês Então é Isis I-S-I-S-W-I-T Witt Music Ótimo É isso aí gente Vamos chegar lá Sacada Cultural Fica por aqui Semana que vem Tem mais Valeu Valeu Tchau 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 Tchau